Olá amigos do canal Importante É Saber, é com prazer que eu estou aqui voltando na playlist livros e hoje eu vou trazer dois livros sensacionais, livros baseados em fatos reais, livros que têm eventos históricos muito marcantes, de grande drama, de grande capacidade de prender o leitor. E o melhor de tudo, livros que já viraram, um virou uma série de TV da HBO e o outro tem o filme, que pode ser acompanhado por vocês na TV. Então sem mais delongas, eu vou começar hoje falando desse livro aqui. Chernobyl Quem nunca ouviu falar do acidente nuclear de Chernobyl? Eu acho que foi um evento marcante na década de 80 que, por ter sido uma coisa nova, um evento altamente trágico com uma grande repercussão mundial e com um número de vítimas sem saber ao certo, porque a questão do vazamento do núcleo do gerador levou pessoas a entrarem em contato com aquele material radioativo por muito tempo e os efeitos daquele material nas pessoas, muitas foram ter sintomas de câncer ou de algumas doenças anos depois. Então assim, não é possível hoje se dizer efetivamente o que aconteceu para aquelas pessoas que estavam ali naquela localidade e que podem ser ou não atribuídos ao evento do acidente. Então só trazendo o contexto geral, gente, a gente estava em 1986, né? Ali entre os dias 25 e 26 de abril, a usina nuclear de Chernobyl estava fazendo um teste de segurança no reator 4. Não custa lembrar, gente, que na época a gente ainda tinha a União Soviética, né? E a usina, ela ficava na cidade de Pripyat, na Ucrânia, ali próximo à Bielorrússia. Eram repúblicas soviéticas, né? E durante um teste de segurança, a energia desligada, simulando, né? Inclusive uma falta de energia elétrica, energia na instalação. E aí, uma sucessão de fatos ocorrem, um problema de projeto do próprio gerador, problemas também com a mão de obra, as pessoas não se atentaram em alguns detalhes ao teste, houve algumas falhas, né? De empregados da usina. E aí, tem o superaquecimento da água, a explosão e o evento trágico, que tentou ser escondido. O governo russo não demorou muito a dar as informações, né? Até que a questão começou a vazar mundo afora. Vale lembrar que na época a gente ainda tinha, né? Uma guerra fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. E admitir, o maior acidente nuclear da história era algo que os russos não queriam. Os soviéticos, né? Se levarmos em conta que ainda tínhamos a União Soviética. Enfim, o livro é muito interessante. E o que eu queria alertar pra vocês, tem uma série da HBO, que eu já falei no começo, se eu não me engano, acho que são em 5 ou 6 capítulos, que retratam exatamente tudo o que aconteceu. Desde momentos antes do acidente, até o julgamento, o que aconteceu. E não custa lembrar, gente, que hoje a cidade de Pripyat, ela é roteiro turístico na Ucrânia. Você tem um passeio que você consegue visitar as instalações. da usina. A cidade é uma cidade fantasma, ela foi abandonada, claro. Mas você com uma roupa própria, enfim, tem um turismo na região que você consegue verificar tudo o que aconteceu, as localidades e tal. É bem interessante, tá? E é isso. Esse é o primeiro livro e agora eu vou seguir pro segundo livro, tá bom, gente? Então, gente, voltando ao segundo livro, também é um evento muito trágico, também é vinculado agora não mais à União Soviética, mas à Rússia. E eu gostei muito. Gostei muito do livro e do filme também. O livro é esse aqui, ó. Kursk. Kursk, gente, pra quem não sabe, foi um submarino russo, construído em 1990, que veio afundar no ano de 2000, né? Na Noruega, no Mar de Barents, com 118 militares dentro do submarino. Sendo que, ao final das buscas, ninguém sobreviveu, tá? Foram 118 óbitos. Esse submarino, ele vem afundar no dia 12 de agosto de 2000, né? E foram detectadas inicialmente duas explosões. E com essas explosões, o submarino não estava numa profundidade muito alta, algo em torno de 112 a 115 metros. E fazendo um teste, né? E há uma explosão, possivelmente por um erro de combustível, né? Não se foi colocado combustível adequado. E ao expelir um torpedo, parece que houve a explosão. E o que é mais triste nesse evento, gente, é que tanto a Noruega quanto os Estados Unidos propuseram ajudar a Rússia a resgatar o submarino, enquanto ainda tinham vidas, né? Não custa lembrar que depois que o submarino foi emergido, a gente teve, né, junto aos corpos de alguns dos tripulantes, cartas de despedida, né? E se descobriu que 23 marinheiros tinham sobrevivido às duas explosões. Ficaram presos numa área, mas infelizmente acabou o oxigênio e eles vieram a morrer. E, pelo que dizem na imprensa, eles deixaram duas cartas. Uma meio que de despedida, falando e tal, e uma segunda relatando o porquê da explosão. Sendo que essa carta nunca foi divulgada pela Rússia. Não se sabe oficialmente o que aconteceu. Se supõe que foi uma falha no combustível. Não era um combustível mais barato que eles colocaram e isso gerou a explosão lá, o atrito e a explosão. Mas não se sabe. O que se sabe é que tinham sobrevivido pessoas que ficavam batendo na lata do submarino de dentro pra fora e que viveram por mais 48 horas. Ou seja, tempo suficiente pra serem resgatados. Mas que, infelizmente, o governo russo nada fez. Guardando segredos do seu submarino. Né, gente? Enquanto um submarino valer mais que 23 vidas, a sociedade não tá bem, né? Enfim, essa é só a minha opinião, gente. Quem gostou da dica aí, eu vou deixar o nome dos filmes direitinho e da série do HBO. Quem gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Estamos chegando a 350 inscritos. E o que eu falei? Se Deus quiser, até o final de março, rumo aos 400. Obrigado a todos.